Um homem foi preso por furtar cofres, aí já é diferente. Com mais de 20 mil reais, isso é engenheiro Caldas nessa terça-feira. A polícia conseguiu recuperar parte do que foi furtado e a Alessandra Garcia tá aqui com detalhes. É, Alessandra, eu venho com rumassa de dinheiro em cima da mesa ali. É, não pode, né, gente? É furto, né? Coisa feia. Realmente, Nico, não pode. E nesse caso aí, nessa ocorrência, nem mesmo as moedinhas foram poupadas dessa ação criminosa que levou cerca de 20 mil reais de um cofre na cidade de Engenheiro Caldas. E esse cofre, Nico, é esse cofre que a gente geralmente tem em casa, sabe? Esses cofres com formato de bichinhos. Nesse caso aí, essa parte marronzinha que às vezes não tá dando muito pra ver aí, é em formato de cachorro que tá aí entre essas moedinhas e essas outras embalagens. A polícia atuou, conseguiu recuperar parte desse dinheiro que foi furtada, porque a outra parte, de acordo com os militares, esse suspeito teria utilizado para comprar alguns produtos, como algumas peças íntimas masculinas, como a gente vê aí nessas imagens, e também alguns chinelos e também um smartphone de última geração, com alto valor de mercado. E essas peças íntimas que esse rapaz teria comprado com esse dinheiro de furto são peças, inclusive, de marcas, né? De grifes internacionais. A prisão desse suspeito aconteceu ontem e agora ele foi encaminhado para o sistema prisional e para ter como nem utilizar, né, Nico, esse material aí que foi furtado, né? Eu volto com você. É, a vida fica curta. A vida fica curta. Eu tô precisando de dinheiro, Alessandra. Eu tô precisando de dinheiro. Você também, Lamonier? Pois é, mas o que é que eu faço? Eu acordo cedo, trabalho e arrumo outro serviço, eu trabalho em vários locais, né? É, olha, graças a Deus. E vou trabalhando, trabalhando, trabalhando e cada dia 30 chega um boleto diferente, Alessandra. Graças a Deus que a gente vai lutando para pagar até no dia 5, né? E de vez em quando paga um zoom atrasado também, vai pagando juros e ficando bobo cada dia mais. Agora, furtar e roubar, aí eu não aprendi não. Sem chance. Olha lá a cara da Alessandra, de quem recebe em dia e não deve ninguém. Essa mulher, ela consegue controlar cartão de crédito, não compra nada essa aqui, ó. É. Ela não dá pé para guardar dinheiro, olha lá. É. Alessandra, obrigado. Daqui a pouquinho você está de volta aqui. Mais ou menos, né, Alessandra?